Não sei por que razão te quero tanto E é louco por ti, meu coração Não sei por que razão este meu pranto O sorriso te provoca estranhas Não lias, meu amor, da minha grande dor Não lias, por favor, do meu sofrer Tenho cuidado comigo, talvez Para o teu castigo A sorte à minha porta vá bater Podes seguir a vida sem cuidados E podes fazer choras e mentir Mas olha, meu amor, estás enganado Que a vida não é salvada a rir Não lias, meu amor, da minha grande dor Não lias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez Para o teu castigo A sorte à minha porta vá bater Tem cuidado comigo, talvez Para o teu castigo A sorte à minha porta vá bater Não lias, por favor, do meu sofrer Não lias, por favor, do meu sofrer Não lias, por favor, do meu sofrer